Quarta-feira dia 20, pela ação da bomba aqui do poço, olha a quantidade de água, que maravilha, ó, a grama tá até morrendo, ó, de falta de água, ó, até pra lavar o cofio pro Paulo, ó, bom de água, Juliano? Bom demais! Ó, a empregada lavou a casa aqui, ó, cinco minutos lavou tudo a casa, ó, calçado, ó. Olha lá! Precisa de água aí, ó, só chamar a equipe, ó. Se não dá água, dá petróleo. Ó, olha a quantidade de água. Aqui não tem danação não, vem, faz o serviço e dá água mesmo, ó. Aqui não tem danação 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 não tem